Eu peguei level 338 no meu MS em Etebra em 63 dias e depois eu coloquei ele no bazar e dei adeus, tchau tchau, até logo, beijo na boca e simpatia pra ele Eu vou contar um pouco da história de como foram os últimos dias, já que já tivemos outros episódios aqui desse MS aqui no canal E agora eu vou contar pra vocês como que foram os últimos dias, basicamente de 313 pra cima E também vou falar um pouco do começo do servidor e de como mais ou menos foi Etebra Antes disso, já deixa seu like aqui no vídeo porque é muito importante pro canal crescer pra você não perder nenhuma notificação E também clica lá no sininho pra você receber sempre os nossos conteúdos aí no seu canal, beleza? Na sua timeline aí vai aparecer sempre o meu vídeo Faz um comentário dizendo se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tipo de conteúdo Se você curtiu essa trajetória de Etebra Como que funcionaria Etebra? Eu vou falar depois também aqui quanto que eu vendi esse boneco, né? Como que funcionaria essa trajetória de Etebra? Eu falei pra vocês desde o começo que eu ia ficar mais ou menos 2 meses jogando com o MS E se desse tudo certo eu ia mantê-lo por mais tempo E depois eu ia comprar um EK pra tentar pagar o basicamente waste que eu teria com a venda do MS Porque sim, eu sabia que eu tava gastando mais dinheiro do que eu deveria no MS E que sim, a venda dele seria um prejuízo Nesse vídeo eu vou te falar mais ou menos quanto que eu gastei aqui nesse MS e quanto que saiu, tá? Então não perde por esperar que lá no finalzinho você vai ver isso daí Então eu sabia que isso ia acontecer Os vídeos do ZK, vocês estão acompanhando por aqui no canal do YouTube Se não, é só você clicar aqui nos cards que você vai ver O EK que eu comprei level 400 e o EK que eu comprei level 254 E o que eu estou fazendo com cada um deles O MS eu fiquei por mais tempo E foi uma pelega, né? A gente ficou dias e dias e dias tristes e felizes aí Buscando a excelência pra conseguir arrumar uma PT Arrumar uma galera pra fazer boss Consegui uma galerinha tarde pra fazer boss Mas não casava com meus horários Level 250 Eu perdi a minha PT Que era a galera que tava caçando comigo por mais tempo Troquei de PT de novo Troquei de PT de novo Aí eu consegui achar essa PT Que é o que vai aparecer nesses 4 vídeos Que eu somei o bobão e acabei colocando aí Errado Porque esse aqui era pra ser o último vídeo Mas não tem problema Vai mostrar na ordem errada mesmo E já era Vai ficar assim porque eu não vou editar de novo Eu consegui achar esse pessoal Depois a gente acabou Infelizmente não conseguindo continuar Teve mais pessoas que participaram Teve mais estresse Mais treta Mais um monte de coisa complicadíssima Pra arrumar uma PT Em servidor novo Aí depois a gente conseguiu fechar Com essa PT de novo E após a Double Loot Infelizmente a PT acabou E eu parei ali mais ou menos no 335 Tentei caçar solo E acabei não conseguindo E vendi o boneco Antes de tentar fechar outra PT Eu e o Roquinho Que era o RP da PT Íamos continuar Mas o EK e o ED Eles tinham caminhos diferentes O ED vendeu o Char O EK ficou caçando solo Com outra PT E acabou que a gente preferiu Não tentar arrumar outra PT de novo Porque tava dando muito estresse E a gente preferiu ter sanidade mental Do que tocar o projeto pra frente É uma tristeza pra mim Porque é mais um projeto de new server Que eu não consigo levar ele 100% Como eu queria Mas eu consegui trazer muito conteúdo E o tempo que eu queria ficar Com o servidor aí Que é mais ou menos 100 dias Ele tá se passando Já faz mais de 100 dias Que eu tô lá em Etebra Se não me engano Ou 90 assim Não tenho certeza Porque eu não sei quanto tempo Tem o servidor E já faz quase um mês Que eu vendi esse boneco E aqui entra um outro papo Que eu inclusive falei pro Ninja hoje O Ninja é um youtuber Que tá trazendo conteúdo De level novo Level baixo Ele Level novo não De jogador novo Level baixo E o cara é muito bom Tô curtindo muito os vídeos dele Eu vou deixar aqui No primeiro comentário fixado Ou na descrição O vídeo do Ninja Que eu vou citar aqui O Ninja Ele demorou 14, 15 dias Pra postar um vídeo novo Porque ele faz uma edição muito boa Os meus vídeos Nem se comparam com o dele O dele é muito melhor E inclusive assistam lá E eu não quero entrar no mérito De quem é bom Quem não é bom Isso daí é outra história Mas o vídeo dele é muito legal E dá muito trabalho De fazer vídeo E Etebra Eu tentei trazer esse conteúdo Atualizado Logo de cara Primeiro eu postei lá no Shorts Só que a galera do Shorts Não é a mesma galera Que acompanha aqui Essa timeline São duas timelines paralelas Como se fosse um multiverso Do YouTube E nem muitas pessoas Conseguiram ver O Up Eu comecei lá do level 8 Ao 35 Depois do 35 ao 50 A gente vai pegando muito level Cara E tem que pegar muito material São horas e horas De edição de vídeo E se você quiser entregar Isso aqui rápido Não vai dar Então o servidor novo Fica pulando Tanto que a gente pegou Pode ser ver ali Esse mesmo dia aqui Do Elfo de Gelo Tava 312 Eu terminei 317 A gente bate boost Tem evento XP Tem double XP Tem um monte de coisa Que acontece Que aí se você tenta trazer Todos os conteúdos Você acaba ou não Postando vídeo E ficando 15 dias Sem postar Pra trazer um vídeo Melhor editado Mais bonitinho Ou você fica Você vai perder alguma parte Então eu peço desculpas Pra vocês aí De demorar entre aspas Um mês Pra trazer a finalização Desse projeto É porque não tinha como postar Não tem como postar vídeo Toda hora Aí eu faço a minha live Se você quiser curtir Minha live Todo dia de manhã Das 6 da manhã Até mais ou menos Meio dia Eu tô lá na Twitch.tv Barra mp3playerchannel Ponto com Errei É twitch.tv Barra mp3playerchannel Aí você consegue ver O que tá acontecendo ao vivo Caso não Você vai sempre receber Com um delayzinho Básico aqui Mas não é porque eu quero Fazer suspense Ou nada do gênero É porque infelizmente Não dá pra entregar O conteúdo 100% Como eu gostaria Porque eu não tenho Tempo hábil Nem de fazer Nem de edição E o tibia É muito rápido Você tem gente Level 600 já Em etebra Em 100 dias Então imagina Se eu tivesse Continuado com essa pt Eu já estaria Level 500 né Foi uma tristeza Que a pt acabou Antes de eu conseguir Ir pro level 500 Tinha muita hunt Que eu queria trazer Nessa faixa de level Mas isso fica Pra um outro projeto E dentro do que Eu me propus a fazer Eu consegui entregar Que foram 63 dias Level 338 E foi bem legal Se vocês quiserem Eu trago Essas hunts Aqui Pra vocês verem Elfo de fogo Elfo de gelo Falcão Falcão castelo E também foi Qual mais aqui Deflins Deflins né Ih ó Passando a propaganda Eu não tinha percebido isso Tá vendo Mais um erro Eu não tinha percebido Que uma parte Que eu tinha clipado Tava com uma propaganda Da Twitch Tudo bem Deixa pra lá Bom Não foi Deflins Foi falcão Dois elfos E a próxima É Nightmare Isley Eu posso trazer Com essa dificuldade aqui Que é servidor novo Chars mais fracos Ou eu posso trazer Lá em Chandebra também Que a gente tá com uma PTzinha X4 Que dá pra eu tentar trazer Só que aí lá tem ML alto Skill alto Equipamento alto Faz um comentário aqui embaixo O seu comentário é muito importante Pra dar engajamento no vídeo Quanto mais comentários vocês derem Mais likes vocês derem Mais ajuda o vídeo a crescer Beleza Então por favor Faça isso Porque eu preciso demais Da sua ajuda Beleza Clica aí E dá uma moral pra gente Então se vocês quiser Comenta aqui Eu posso trazer Essas hunts Do jeito que estão aqui Né Esses mesmos vídeos Comentados Ou então Novos vídeos Lá de Chandebra Fechou? Molecada Esse charzinho Saiu no bazar Pela bagatela De 7200 tibia coins É Foi horrível A venda dele Eu não esperava muito mais A venda de EMS Tava muito fraca EK tava bombando Muito mais né E eu já fiz uma venda Muito ruim de EK Vocês acompanharam por aí Caso não É só clicar no card E esse EMS Eu gastei Mais de 20 mil tibia coins Desde comprar a terceira play Desde colocar o dummy Desde pagar service Pra as pessoas jogarem Porque eu viajei Teve carnaval Teve o double Que eu nem tava em São Paulo Né E teve O char jogou de qualquer jeito É Gastar boost Tudo isso Equipamento e tal Tudo que eu não consegui vender Foi 20k de TC Certo? Lembrando aí Que eu farmei Umas coins Com esse boneco 20k foi o que eu investi Não foi o que eu gastei Né Menos 6 aí 7 e 200 Do que foi vendido No caso Daria 13k de prejuízo de TC Mas Eu cheguei a farmar Uma 5k e meio De TC Com esse boneco Ficando aí No prejuízo de 6k Que é o que eu tô tentando tirar Agora No outro EK Será que eu vou conseguir Tirar esse prejuízo Com o outro EK? Lembrando que também tem outras coisas Pra ver aqui No canal do Youtube Que pode Ajudar a ganhar Ou perder dinheiro Nessa história toda Fechou? Então Se você quiser ver Como é que tá A saga aí Das Das lives Das lives não Dos projetos De MS De EK De Etebra Misturado com Xandebra Não deixe de perder Nenhum vídeo aqui Do canal do Youtube Clica no se inscrever Clica no sininho aí Também E faz um comentário Se você puder ajudar Vire membro aqui Do canal do Youtube Se você quiser comprar moedas Tá aqui embaixo Primeiro comentário fixado O link do moedas Se quiser jogar No Youtube Blackjack Clica ali embaixo E joga lá Se cadastra Você sempre vai me ajudar Se cadastrando Nesse site Beleza? Então Espero que vocês tenham Curtido esse conteúdo Comenta aí O que você quer ver Desses vídeos aqui Novos vídeos Velhos vídeos Esquece essa saga aqui E Fica esperto Pra você não perder Nenhuma notificação aí também Nenhuma informação sobre Será que eu vou sair no lucro? Me comenta aqui embaixo Você acha que eu vou sair no lucro Ou no prejuízo Com o Etebra? Comenta aí Porque eu sei que vocês me acham Muito louco de fazer isso Mas ó Deu vídeo Tem um mês aí Tem mais cinco conteúdos Pra eu postar Demorou? Tem mais ainda né? Fora os shorts Então é nóis Curte, compartilhe, inscreve No meu canal Mas pra todo mundo E aí Tchau E aí O mundo é muito nóis Tchau Falou Fui Tchau